E aí torcedor coxa branca, já dá aquela moral e se inscreva no nosso canal pra ficar por dentro das notícias do nosso Coritiba. Henrique ganhou espaço após a primeira rodada e engatou uma sequência de 5 jogos, a maior do jogador nos últimos 5 meses, com John Chancelor de dupla no setor defensivo. Na vitória diante do Cianorte, o defensor sentiu uma fisgada na coxa. Com dores na região, ele precisou ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo. Com isso, Antônio Oliveira colocou o garoto Márcio Silva no jogo. O zagueiro Henrique vai desfalcar o Coritiba no Clássico Atletiba, no domingo. E aí torcedor coxa branca, deixe nos comentários o que achou da notícia.